Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor E estamos de volta aqui no Mega Man X2, moleque, hoje vamos enfrentar esse bicho escroto aqui, ó Essa Ema aqui, escrota Vamos ver Olha isso Vamos ver se o bicho aqui corre, né cara, o poder dele é correr, eu acho Vamos lá Caralho, isso aqui é uma parede mesmo? Ah, interessante, interessante Ai bicho escroto Foi Aqui se eu tivesse uma arma Aí, né Inclusive, será que eu não tenho? Vamos ver Não Não Ah, eu devo andar, acho que eu ando de moto aqui Olha ela aí O que tem aqui? Nada? Deve ter alguma parada ali em cima, hein Ah, quebrou Vamos ver Serião Eita Caraca, areia pra caceta, hein Outra beleza Tá um monte de coisa Caraca, o bicho Precisa de um monte de bagulho aqui Apareceu do nadão, cara Desenso Desenso Será que tem alguma coisa aqui pra baixo? Não, aqui não Será que tem pro outro lado? Deixa eu ver Deixa eu ver Também não Ok Eita Olha ali Olha ali Uma vida Deixa eu deixar aqui de moto Provavelmente Pra pegar uma vida Eu não tô muito interessado Não tem nada Nossa Nossa Vamos pegar aquela merda ali Deve ter um jeito depois, né Mais um bagulho que não dá pra eu passar Será que não dá? Será que não dá? Não, não dá Ok Ok Vamos ter esse aqui O chefe já não, né Não Caraca É, mete bala Eu não, né Faltou o mágico Ih, o chefe Então é o chefe Me ama Como ele vem correndo todo ridículo Ó, foi barulho igual pokémon Ai Caralho Ele pulou ali Caiu aqui Porra Ah Pegou, viado Não posso ficar muito longe dele Também tem que ficar num lugar Que seja fácil pulá-lo, né Voltei de onde? Voltei dele, tá Mas é escroto que eu não Não tô com charge, né Tá bom, vai Caralho Ele pula igual uma baitola também Bonitinho Merda Merda Vai cair na minha cabeça Independente Vai cair na minha cabeça Independente Difícil não Isso aqui é fácil Agora a gente pega um bagulho Que se eu tivesse o upgrade Da arma Eu poderia carregar E dar um dash Não, não é Não é Não é o do dash não O do dash é o do fogo Ele vai pegando fogo Maneiro Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo aqui Esse filar da puta Magna Sandipede 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 Faz do diabo Faz do diabo Faz do diabo Tô meio dash Dash pra caralho Ok Ok E aí E aí E aí Fui parar no buraco quente Ai merda Tomei e vambora né E dói um pouco Vou te falar que dói um pouquinho Caralho quase Pula filha da Cara eu não acredito que eu fui esmagado por isso Agora o filha da puta Tá lá no bagulho do fogo Porra eu não quero Não quero atacar ele Não quero agora A mano é ele mesmo porra É aqui O que é isso aqui O Magna Magna Centebeira Poxa que difícil pra cacete Cara Isso aqui é difícil Merda 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 Caralho Caralho Não sei se pessoas que pular lá Buladão já mora Não dá não Ok Enchou a vida Melhor esperar Porque tá ligado né cara Aquele velho ditado chinês Cara Ligado no ditado chinês Tem um bagulho aqui Tem um bagulho aqui cara Se eu bem me lembro Ah tinha que conseguir É isso mesmo Tem que conseguir subir ali Tá força Depois a gente volta E aí ai caralho, veio todo escrotone e me acertou ainda ah filha da puta, rodopiã ah diabo de espada errou pô eu tenho mania de tacar o tiro pro lado errado calma o gol de mineiro ai pra gente pô maneiraço ai, vou ficar até galuga mas é tranquilo boladão de brayson de bray geraldo caralho to puto em to puto em to boladão de amor aqui em toma cê venda de bray de bray venda de bray de bray de bray de bray Caraca É bem fácil, né, cara? Aí É só eu abrir minha boca Pra falar que é fácil Que eu tomo Bumbum Ai, 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 ai Beleza Nossa, agora ele me jogou no abismo Pinga, danada Caralho, que bistosco É ninja ainda Olha, a shinobi Que que é isso? Caralho, peraí Jiraiya Errou Ah, maneiro Filha da puta Ai, viado Me enganou Que que é isso? Vai Eu não posso carregar minha arma Não, não Tudo bem Tudo bem, tu não dá dano Ele tá me mamando Para de me mamar Filha da puta Caraca, o tiro todo devagazão Pô, mas ele é Ridículo Solta Ah, não consigo Má dar 10 Não consigo Má fogo Não vai fazer nada Mas agora Tá por um tiro só Mané Né, desculpe Caralho, esse aqui Acho que Até agora Vou te falar Que esse aqui Foi o mais fácil A fase dele É pica É aí que tá A fase dele É chatíssima Excelente Pegamos 2 armas Aí hoje Caralho, peraí Magnite Miner Ou seja Deve ser uma mina Magnética Deve ser Bom, gente Então é isso aí Fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever No canal Dá o like Ativar os favoritos E não esquece De dar uma olhada Aqui na descrição Torna-se um sócio Do canal O que mais? Ah, segue nos outros canais Também E é isso aí Rede social Instagram Tá ligado? Bom, no momento Que eu estou gravando Esse vídeo aqui Eu estou me preparando Para viajar para BGS Então se eu fosse você Eu seguia nas paradas Para ficar por dentro De todas as putareias Que vão acontecer Beleza? Então é isso, moleque Valeu Até a próxima